Hoje mesmo Aí que tô no coração Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje mesmo eu vou embora Vou embora pra o sertão Meus colegas me deixaram Sozinho com folha na mão Também vejo meu amor Aí que tô no coração Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Música 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 Amém.